Roda, que majestade santa e como poderoso, nesta noite nós nos encontramos aqui para dizer que não és tudo para nós, para dizer ao Senhor que não existe um outro Deus além do Senhor. O Senhor é merecedor de ser adorado, de ser glorificado, então recebe a nossa coração. Ao que está sentado no peor e ao cordeiro seja o louvor seja a honra seja a glória seja a honra seja a honra seja a glória seja a honra seja a honra poderoso Deus 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 e nesta noite e nesta noite nós nos encontramos aqui para dizer que não és tudo para nós, para dizer ao Senhor que não existe um outro Deus além do Senhor. o Senhor é merecedor de ser adorado, o Senhor é merecedor de ser adorado, de ser glorificado, he seja a honra o Senhor e a honra do Senhor e Amém.